E uma outra notícia de Garopaba, o município comemorou ontem no Centro Histórico os três anos da fundação da Casa de Cultura, um espaço voltado às expressões culturais da cidade. Localizada no coração do Centro Histórico de Garopaba, a Casa de Cultura celebra três anos de existência. Um local criado para promover as expressões culturais como artes visuais, música, artesanato e literatura. Mais do que paredes, o espaço é vivo por meio das histórias e pessoas presentes nos trabalhos artísticos, livros e acervos. A Casa de Cultura é um espaço vivo, é onde as pessoas vêm, se divertem, conhecem, aprendem. Hoje foi lindo poder ver o espetáculo da Associação Garopuvu, Garopaba, uma história para contar. Então toda a comunidade conhecendo e valorizando mesmo a nossa história. Além de atender turistas, a Casa de Cultura, ao longo desses anos, se tornou um espaço para apresentações, saraus poéticos, musicais, exposições de artistas como a Helena, uma artista plástica gaúcha que escolheu Garopaba como lar. Inspirada pelos pássaros da região, ela é uma dos muitos produtores de cultura a realizar exposições aqui na casa. Uma oportunidade que traz muita satisfação para ela. É uma riqueza muito grande, eu acho que quem visita Garopaba, tu tem um ponto onde tu pode conhecer coisas daqui. Quem mora aqui tem a oportunidade de poder expor o que está fazendo, a riqueza toda cultural que a gente tem aqui. Eu acho bem importante esse espaço. A Biblioteca Pública Municipal também está localizada na Casa de Cultura, com mais de 5 mil livros disponíveis para toda a comunidade. Antes a biblioteca não ficava aqui no espaço da Casa de Cultura, hoje ela é integrada na Casa de Cultura. Então, além da parte de exposições, a gente tem a biblioteca aqui, que faz total diferença. Às vezes a pessoa vem procurar uma exposição ou uma informação e acaba se deparando com a biblioteca e gosta. A biblioteca antes era pequena, hoje a gente tem uma biblioteca com arsenal bem grande, mais de 5 mil exemplares. A gente recebeu doações de organizações como o Centro Espírita, então a gente tem catalogação exemplares, a gente tem volumes inteiros de um autor, de vários autores. Então o espaço é bem bacana, hoje em dia é bem fácil. Durante esses 3 anos, a Casa de Cultura recebeu mais de 16 mil visitantes, tornando-se um espaço integrado entre turistas, artistas, comunidade e estudantes. Transformando aos poucos o Centro Histórico e a cultura de Garopaba. É um espaço muito rico e que a gente percebe a evolução da cultura na nossa cidade, tendo esse espaço, onde as pessoas podem vir e participar de todos os eventos que a gente acaba fazendo aqui.